Os espíritos são atraídos por vibrações semelhantes às vibrações deles, ou seja, por espíritos da sintonia deles. Então, uma maneira de o espírito bom ser atraído para uma pessoa, por exemplo, para a casa de uma pessoa, para a família de uma pessoa, é ele fazer coisas boas, coisas de amor. Em outras palavras, praticar o evangelho, praticar a doutrina espírita. Como disse Kardec, conhece-se o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz para se tornar cada vez melhor. Então, boas ações atraem espíritos bons, que também são dessa sintonia de quem pratica boas ações. E Jesus fala sobre isso no evangelho. Quando ele diz, quando um espírito sai de uma casa em que ele estava atormentando, quer dizer, casa de pessoas que não fazem tantas boas ações, que fazem mais, más ações. coisas como se diz do diabo, divisor, símbolo do mal e não espírito. Espírito é o demônio, mas o diabo não é espírito. Então, Jesus diz, quando um espírito sai de uma casa e vaga por aí e não encontra um local apropriado para ele, ele volta para a casa de onde ele saiu e leva com ele mais sete outros espíritos. E esse sete aí é um número que não representa, vamos dizer, três mais quatro, sete, mas é um número imensurável. Quer dizer, ele leva com ele vários outros espíritos e que, no caso aí, vão infernizar mais ainda aquela casa. E é interessante que Jesus fala, se a casa não estiver limpa, na verdade, limpa, nesse caso aí, quer dizer, isenta de males, de ódio, de falta de amor, então ele volta e leva mais sete espíritos para continuar com esses novos sete espíritos, atormentando aquela casa. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Levante.